Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Papelaria da Fabi. Gente, eu tô muito feliz hoje. E eu quero dividir essa alegria com vocês. A gente recebeu o maior pedido aqui na papelaria. Sim, gente! Um pedido de mil reais. E eu quero dividir aqui com vocês. Quero mostrar cada detalhe de tudo que essa cliente comprou pra duas filhas dela. É parecido e diferente ao mesmo tempo os pedidos. E eu quero que vocês venham comigo pra gente acompanhar esse pedido que tá lindo, lindo, lindo. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo pra vocês. E assim você é avisado aqui pelo YouTube. Agora, bora lá, que esse pedido tá muito legal! Gente, eu arrumei aqui pra vocês verem, que eu já dei uma separada. E vocês conseguem ver o tanto de coisa que tem aqui. Esse pedido tá demais, demais, demais. Vamos começar por esse aqui. Vocês conseguem ver, ó, que são parecidos os pedidos. Algumas coisas, essa cliente, ela escolheu igual pras meninas. E outras, as meninas, cada uma optou por sua cor e por alguma diferença. Pra não ficar tudo igual, afinal, elas não são gêmeas, tá? Então, a gente começa aqui com esse estojo, que ele é todo holográfico. Eu já fiz o teste aqui com vocês, cabem mais de 60 canetas aqui dentro desse estojo, gente. Ele tem um super bem grandão. Ela levou esse bloquinho neon em formato de coração da atriz. Esse jogo de caneta brush da Faber-Castell, que é super soft. Tem a escrita muito macia e tem todas essas cores aqui. Gente, dá pra brincar um pouquinho, né? Eu acho que dá. Esse lápis de cor, que eu sou apaixonada por ele, são tons pastéis, são 24 cores e tem um que a graduação dele é 6B. Gente, olha essa paleta, que coisa mais linda. Ela levou também canetinha com... Essa aqui é a apagável. Essa daqui eu até mostrei pra vocês. Ela tem acompanhado os nossos vídeos. E por isso que ela escolheu esses itens, porque ela gostou muito dos produtos. Então, essa daqui é o nosso kit. Esse aqui é o nosso kit de marca-texto apagável. São 6 cores pastéis. De um lado, ele marca. Do outro, ele apaga. Tem também essa canetinha, que é ponta dupla. A parte aqui de cima é chanfrada. E aqui embaixo, a ponta é mais fininha. Gente, olha o tanto de caneta. O tanto de caneta. Eu vou mostrar pra vocês. Antes, tem uma borrachinha linda da Minnie. É a coisinha mais fofa. Essa daqui escolheu a cor verde. Será que eu revelo o nome dessa cliente? Gente, eu acho que eu vou revelar. No final do vídeo, eu revelo o nome dessa cliente. E vocês continuem acompanhando aqui comigo. Ela escolheu a coleção toda de marcador florescente com glitter da Moline. A coleção toda da Tris Style. Que são 8 cores. Essa caneta aqui, ela é em gel. Esse rosa aqui, gente, ele é tão lindo. E são pontinhas 1.0. Ela levou também a coleção da BPX. Essa daqui, gente, é pontinha 07. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A pontinha dela é bem fininha. Essa aqui é esferográfica. É muito boa. Custo-benefício excelente. E, claro, que não podia faltar. Essa filha dela aqui, escolheu o caderno inteligente All Pink. Ele é todo rosa. Tá vendo os discos? Rosa, o elástico rosa. As folhas dele, gente, são cinzas com a pauta branca. E atrás, são 20 folhas brancas. Gente, é lindo demais esse caderno. São 140 folhas ao todo. Tem calendário, tem divisória. Tem um bolsinho plástico pra você guardar documento. É tudo, tudo de lindo. E ela também escolheu já os refis. Ela já garantiu o refil Rainbow. Que ele tem... Ui! Tem esse detalhe nele aqui. Ele é todo tie-dye. Ela levou mais um refil cinza, com a pauta branca. E um com a pauta comum. Aí, só pra mostrar a diferença do outro pedido. Ela escolheu, nesse caso aqui, o estojinho roxo, com o zíper rosa. O bloquinho, ela escolheu esse aqui, que é o tie-dye, da Tris. É o Tris Holic. Gente, é muito lindo, né? São três bloquinhos. São 300 folhinhas ao todo. Esse detalhezinho todo degradê. Aqui tem a brush, a paleta de lápis de cor, que é a coisa mais linda desse mundo. Os refis. E ela escolheu o pastel G+, gente. Esse aqui é o clássico, né? Essa daqui, ela vai pra faculdade. Essa filha dela vai pra faculdade. Então, ela escolheu esse aqui, que é mais sério, né? Pras pessoas mais jovens, assim, né? Mas, de toda forma, ele é lindo. E esse aqui também, gente, são 140 folhas. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. E olha o tanto de caneta, gente. Ah, e esse aqui ainda tem uma lapiseira, ó. Uma lapiseira da Minnie, que é a coisa mais fofa. Esse aqui é lançamento, chegou pra gente. Ela tem formatozinho triangular. Tem o gripe aqui emborrachado, que aí não dá calo no dedo. E tem a borrachinha da Minnie, gente. Olha essa carinha aqui, coisa mais fofa. E aí, gente? Me contem aqui o que vocês acharam desse pedido. Andréia, não esqueci de você, não. Você deixou aqui nos comentários que queria ver adesivo. No momento, a gente tá tendo essas cartelinhas, que elas são assim, ó. São adesivos transparentes. A cartelinha é transparente, e você tira o adesivinho. Cada pacotinho desse aqui, vem quatro cartelinhas de adesivo. Então, tem uma quantidade boa de adesivo. E a gente tá tendo também os adesivos na caixinha. Eles vêm assim, gente. É a coisinha mais fofa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com a mão só. São 45 adesivos que tem dentro das caixinhas. É muito adesivo. Eu abri esse aqui, que é o do jardim. Então, gente... Deixa eu colocar aqui na mesa. Vou empurrar pra cá. Pra vocês conseguirem ver. É um mais fofo do que o outro. Claro, né? Que o primeiro que eu tinha que pegar, tinha que ser de um gatinho. Aqui na cadeira, se espreguiçando. Mas tem de vasinho de flor. Opa! Vasinho de flor. Tem mais gatinho aqui. Tem esse aqui da bicicleta, com as florzinhas. Tem esse aqui de envelope. Gente, são lindos demais esses adesivos. Super fáceis de usar. E eles já vêm assim, soltinhos. Então, não dá aquela trabalheira pra você ter que ficar cortando. Então, são 45 adesivos. Então, a gente tem esse aqui, que é vida de estudante. Que tem canetas. Tem binder, tá vendo? Tem caderninhos. Amor por livros, que tem livros. Várias formas de livros, ó. Tem também esse aqui, ó. Que é o jardim que eu mostrei pra vocês. Esse aqui, que é de selos. De países e estados também. Gatinhos no Halloween. Esses gatinhos super sapecas que tem aqui. De cacto e flamingo, gente. Esses desenhos que tem na caixinha, são alguns exemplos dos que vêm aqui dentro, tá? Essa aqui, viagens pelo mundo. Pra quem gosta de viajar. Tem bullet journal de viagem, contando as viagens. E loves in the air, que esse aqui é um pouco mais romântico, né, gente? Mas todos são lindos demais. Tudo de lindo esse pedido, gente. Eu queria esse pedido pra mim. A propósito, eu ainda não consegui o meu caderno inteligente. Tá difícil? Tá difícil. Vamos ver agora, na remessa que chega semana que vem. Se eu consigo pegar um caderno inteligente, né, pessoal? Se não, como que eu vou mostrar pra vocês por dentro? Tô doida pra mostrar pra vocês como que é um caderno inteligente por dentro. E não posso! Tô proibida por enquanto. Meu Deus! Eu queria avisar vocês também que chegou novidade hoje aqui na papelaria. E eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês acham que é. Já adianta, não é o caderno inteligente. Ele tá programado pra semana que vem. Graças a Deus, ele já saiu. Tá a caminho aqui de Brasília. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é que tá chegando. Tá chegando muita coisa nova semana que vem, gente. Eu vou ficar louquinha. Porque eu tenho que ter espaço aqui pra organizar tudo. E vou mexer em todas as prateleiras desse final de semana pra poder organizar. A gente já comprou mais estantes pra conseguir colocar tudo que tá chegando aqui. Então, vocês já vão por aí pensando o tanto de coisa que tá chegando. Tá chegando molinho, tá chegando pincel, tá chegando cadernos, tá chegando marca importada. Gente, tá chegando tanta coisa. Tá vindo mais uma marca nova pra papelaria. E aí, gente? O que que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Mas hoje já chegou uma. Deixem aqui nos comentários. Que esse final de semana, ó, eu vou pesar tudo, medir, pra tá no site bonitinho pra vocês. E na segunda-feira, eu solto o vídeo mostrando tudo que chegou aqui na papelaria. Outra coisa. Tô conversando ali com o Rafael, que é a nossa produção. Vocês sabem, nos últimos vídeos vocês viram que eu apresentei ele. E falei que ele é a cabeça pensante aqui da loja. Em relação a preço, a ofertas. E o que que vocês acham da gente fazer uma live shop? É uma live que a gente vai fazer várias promoções. Só pra quem tiver online lá na hora do vídeo. Então, vão ser descontos incríveis. Vai ter frete grátis. Vai ter promoção louca. Gente, deixa aqui nos comentários se vocês querem isso. Se vocês querem esse tipo de vídeo. Esse tipo de conteúdo. Que a gente já vai acertar tudo. E ele vai tá junto comigo pra gente fazer essa live shop. Então, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem. O que vocês querem que tenha nessa live shop. Ah, eu quero caderno inteligente. Ah, eu quero porta-caneta. Eu quero copo. Eu quero kit. Eu quero adesivo. Então, deixem aqui nos comentários. Que a gente vai trazer. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tá rolando a enquete, então. Quem vai adivinhar o que chegou hoje aqui na papelaria. Já vai tá no site. Logo no comecinho da semana. Que a gente vai passar o final de semana. Porque tem que pesar. Tem que cadastrar no site. Então, a gente já vai deixar tudo prontinho. Então, deixem aqui nos comentários. Que eu quero ver quem que vai adivinhar o que chegou. Eu garanto que são coisas lindas, lindas demais. Que vocês vão se apaixonar. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.